Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica. Hoje é quinta-feira santa, dia 28 de março de 2024, e nós estamos juntos com a igreja, celebrando este dia maravilhoso, este dia em que o Senhor institui ali o sacerdócio. É o dia também que o nosso Senhor Jesus Cristo vai lavar os pés dos seus discípulos. E claro, nosso Senhor também institui o seu corpo, sangue, alma e divindade antecipando toda a sua paixão na cruz. Ele vai entregar para a igreja na última ceia. Ele vai pegar o pão, vai dizer, isto é o meu corpo que será entregue. Vai pegar o vinho e vai dizer, isto é o meu sangue que será derramado por vós. E Jesus vai entregar para a igreja, então, o seu sacrifício. Logo depois, depois que Jesus celebra a ceia com os seus discípulos, ele vai começar a derramar as primeiras gotas do seu sangue ali no Horto das Oliveiras. Quando ele vai entrar naquela angústia suprema. Então, hoje é um dia de muita festa para nós. E claro, é um dia já de nós entrarmos no recolhimento também. Logo depois da missa, nós entramos em profundo recolhimento, porque o Senhor será preso. É o dia em que Judas Iscariotes vai entregar Jesus para os doutores da lei, os fariseus, os romanos. E aí, nós entramos juntos com o nosso Senhor nesse momento. Nesse momento de recolhimento, nesse momento também já de sofrimento. Jesus já começa a sofrer nesta noite. E é um motivo de nós entrarmos com ele, mergulharmos com ele nesse mistério. Hoje também é o dia da celebração dos santos olhos. Você sabe muito bem que em todas as dioceses do mundo, o bispo, sucessor oficial dos apóstolos, ele se reúne com o seu presbitério, ou seja, com todos os sacerdotes que fazem parte da sua diocese. E, claro, com o povo de Deus também, que pode estar presente ali na Santa Missa. E ele vai, então, celebrar a missa dos santos óleos. Não é olho, não é dos óleos aqui que a gente enxerga, não. É a missa dos óleos, do óleo mesmo, da unção. Nessa missa, o padre vai, o bispo vai abençoar os óleos. Esses óleos serão utilizados durante todo o ano litúrgico para a celebração dos sacramentos, então, para a administração dos sacramentos. Então, por exemplo, o batismo. No batismo, o padre, o ministro, vai ungir o peito do catecúmeno, a testa também com o óleo. Esse é o óleo do crisma, mas é o óleo que a gente chama de óleo batismal. Ele não confere, naquele momento, a unção crismal. Não é o crisma. Ou depois, claro, a criança vai ter que fazer, se preparar para receber também a unção crismal, que aí depois tem a imposição das mãos do bispo e tudo mais. Mas, nesse primeiro momento no batismo, esse óleo que é abençoado hoje pelo bispo, ele é utilizado. Também é utilizado na unção dos sacerdotes, quando a pessoa vai ser ordenada, sacerdote ali, o homem vai ser ordenado, também é utilizado esse óleo da unção, esse óleo que é abençoado hoje. Também é utilizado na unção dos enfermos. Esse mesmo óleo é utilizado na unção dos enfermos. E, claro, no crisma, no momento que a pessoa vai receber o sacramento da confirmação, ele também será ungido com esse mesmo óleo. Então, é um dia de muita bênção na igreja, um dia que o bispo vai abençoar esse óleo, que será utilizado aí ao longo de todo o ano litúrgico, pelos seus sacerdotes, pelos ministros. Certo? Então, já começa com a missa hoje da manhã, a missa dos Santos Olhos. Inclusive, o Papa já celebrou essa missa com os seus padres da Diocese de Roma. E também, portanto, hoje à noite, nós celebramos já essa quinta-feira santa. Então, não deixe de ir à missa hoje. Hoje é um dia muito especial para você que é católico. Você precisa participar dessa missa de hoje. Nós precisamos entrar, de fato. Eu enfatizo isso porque é uma realidade. Nós precisamos entrar nesse mistério. Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, vai fazer esse gesto maravilhoso, esse gesto de humildade. Jesus, estando ali com os discípulos na última ceia, de repente, diz o Evangelho, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Amou-os até o fim. Até não ter mais como amar, Nosso Senhor nos amou. E ali, com todo o coração cheio de amor, Jesus levanta, tira o seu manto, coloca uma toalha, singe a cintura com uma toalha e se reclina diante de cada um dos seus discípulos. Jesus começa a lavar os pés de cada um deles. Ele vai lavando como um escravo. Naquela época, quem lavava os pés dos seus senhores eram os escravos. E Nosso Senhor Deus, Deus que se fez homem como nós, Ele se reclina. Ele já havia se humilhado, já tinha se feito homem. O próprio Deus abriu mão, digamos assim, de toda a sua grandeza, sem deixar de ser Deus, Ele se encarnou no ventre da Virgem Maria, nasceu como uma criança, nasceu, sabendo que era Deus, nasceu, já se humilhou, portanto, quando assumiu a condição humana, mas fez isso por nós, por amor a nós. Mas agora Nosso Senhor dá uma prova de amor ainda maior. Ele se reclina. Ele se coloca abaixo dos discípulos. Ele já tinha se reclinado, agora Ele se reclina ainda mais para ficar menor e lava os pés de cada um deles. Quando Ele chega em Pedro, Pedro diz assim, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés de jeito nenhum, não, não vou deixar, não. Jamais que eu vou deixar o Senhor lavar meus pés. E Nosso Senhor diz o quê para Ele? Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro diz, não, Senhor, então, não lava apenas os pés, não lava a cabeça, os braços, a perna, me lava inteiro. Porque eu não quero deixar de ter comunhão com o Senhor. E aí Jesus fala para ele, não, mas quem tomou banho não precisa tomar banho de novo. Não é? E aí Pedro, então, permite isso. Jesus sabia o que Ele estava fazendo. Quando Ele termina, Ele tira a toalha, coloca novamente o manto e pergunta, vocês entenderam o que eu acabei de fazer? E Ele diz, vocês me chamam de mestre e Senhor. E vocês têm razão, porque eu, de fato, sou o Senhor. Olha, meus irmãos, essa parte é muito interessante, que às vezes passa assim sem a gente perceber. Olha que coisa profunda que é isso. A palavra Senhor só era utilizada para quem? Para Deus. O Senhor. Um judeu só ia falar Senhor para o Senhor Altíssimo, Criador do céu e da terra. E Jesus falou, vocês me chamam de Senhor e vocês têm razão, porque eu sou. Eu sou o Senhor. Jesus está assumindo a sua condição divina ali, a sua natureza divina. Ele diz, eu sou o Senhor, de fato, vocês têm razão. Ou seja, eu sou Deus, mas eu que sou o Senhor de vocês, eu que sou Deus, me rebaixei como um escravo para lavar os pés de vocês. Então, a partir de agora, vocês também precisam lavar os pés uns dos outros. Se eu sou muito maior que vocês, lavei os vossos pés, agora é hora de vocês também lavarem os pés uns dos outros. Se você quer ser grande no reino dos céus, você tem que ser o menor, o servo de todos, o escravo de todos. Jesus fala isso no Evangelho. Aquele que quiser ser o maior deve ser o escravo de todos, o servo de todos, aquele que mais ama, aquele que mais se coloca como o menor, o pequeno. Se nós queremos ser grandes, devemos ser pequenos. Nunca devemos achar que nós somos maiores que os nossos irmãos. Nós sempre temos que ter aquela consciência que tinha São Paulo, não é? São Paulo disse, dentre todos os homens, eu sou o mais pecador. Dentre todos os pecadores, eu sou o primeiro, eu sou o mais pecador de todos, dizia São Paulo. Nós temos que ter essa consciência. Nosso Senhor nos ensinou isso. Então os apóstolos aprenderam essa lição. Nós temos que aprender também. A lavarmos os pés, a nunca nos acharmos melhores do que ninguém. Muito pelo contrário, sempre nos acharmos os menores, os mais pecadores. É isso que vai nos fazer grandes diante do Senhor. E então o nosso Senhor, claro, na narrativa de hoje nós não vemos no Evangelho, mas Jesus vai instituir o seu santo sacrifício. Ele vai pegar o pão e vai dizer, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Pegou o vinho e disse, isto é o meu sangue que vai ser derramado. Então ele antecipa o seu sacrifício para os seus apóstolos, antecipa o seu sacrifício para a igreja, entrega nas mãos da igreja o poder de atualizar, de tornar presente o seu sacrifício. Tudo que Jesus realizou na história está na eternidade. Portanto, quando um sacerdote, porque hoje também é o dia do sacerdócio, o dia da instituição do sacerdócio, quando Jesus disse, agora vocês têm poder e autoridade para fazer o que eu fiz. Façam isso em minha memória. Todos os sucessores dos apóstolos têm esse poder, têm essa autoridade. Então, quando você vai a uma missa, meu irmão, e o padre pronuncia essas palavras, na noite em que ia ser entregue, e hoje, nessa quinta-feira santa, muito mais, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo, que será entregue. Naquele momento, o sacrifício de Cristo se torna presente. Você está ao vivo e a cores, diante do sacrifício do Calvário. Esse é o ensinamento da igreja de dois mil anos. O Calvário é transportado na história e se torna presente. Nós estamos presentes. Diz o Papa João Paulo II, numa de suas cartas, ele diz, o Senhor quis que cada um dos fiéis, dos seus discípulos de todos os tempos, pudessem estar presentes ao seu sacrifício. Então, ele instituiu a Santa Missa, para que nós pudéssemos estar presentes, cada um de nós, ao vivo e a cores, diante do sacrifício, e lucrar os benefícios que esse sacrifício tem para nós. Olha que coisa profunda. Então, hoje é um dia de grande festa, um grande dia de celebração. E, claro, ao final da Santa Missa, o que vai acontecer? O padre vai abrir o sacrário, tirar a âmbula com as hóstias, levar para uma outra sala, e o sacrário ficará vazio. A luz do sacrário vai ficar apagada. Por quê? Porque nosso Senhor vai ser preso esta noite. E nós, juntos, nesta Santa Missa, vamos participar de todo o momento em que nosso Senhor será preso. e vai ficar a noite toda preso. Nós vamos sofrer junto com Ele, junto com Nossa Senhora. Aquele coração imaculado que tanto sofreu ao ver o Senhor, ao ver o Seu Filho, nosso Deus, preso, longe dela. Nós vamos meditar com Jesus e com Maria esses momentos da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, na igreja, meus irmãos, nós não vivemos apenas uma lembrança. Na igreja, nós vivemos uma atualização. Então, hoje, nós vamos participar. Nós vamos reviver, de fato, de maneira atual, tudo o que nosso Senhor viveu. E com Ele, nós vamos nos recolher. Amém? Então, é isso. Bom, se você não é inscrito aqui no nosso canal, Nossa Fé Católica, por favor, eu peço para que você clique aqui embaixo, se inscreva, deixe aí o seu comentário. Quando você comenta um vídeo, ou deixa uma curtida, o YouTube, ele entrega o vídeo para mais pessoas. Então, por favor, deixa aqui uma curtida, deixa um comentário, para a gente fazer o nosso canal crescer cada vez mais, tá bom? Que o Senhor nos abençoe nesta quinta-feira santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.